Uma equipe de pesquisadores da Microsoft, a empresa que investiu bilhões de dólares na OpenAI, teve acesso ao chatbot GPT-4 antes de seu lançamento público. Durante o período em que estudaram essa tecnologia, fizeram uma afirmação muito séria, registrada em um artigo de 155 páginas, que traz alguns detalhes interessantes. A equipe de pesquisa declarou que o novo sistema do GPT-4 representa um passo significativo em direção à Inteligência Artificial Geral, também conhecida como AGI. Eles identificaram o GPT-4 como um sistema capaz de raciocinar, planejar e aprender com experiência no mesmo nível dos seres humanos, ou possivelmente até melhor do que nós. E no vídeo de hoje vamos ver detalhes sobre esse novo sistema, e até onde podemos chegar com essas novas evoluções, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. A Inteligência Artificial se tornou um tema extremamente comentado na atualidade, despertando o interesse e a atenção de diversos setores, e da sociedade como um todo. O motivo por trás desse fenômeno está relacionado ao rápido avanço e às conquistas significativas alcançadas nesse campo nos últimos anos. A Inteligência Artificial envolve o desenvolvimento de sistemas e máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tecnologias têm o potencial de impactar profundamente várias áreas, desde a indústria e a economia, até a medicina, a educação e a vida cotidiana das pessoas. Um dos principais impulsionadores da discussão em torno da Inteligência Artificial é o seu potencial transformador. Os avanços nessa área têm permitido a criação de sistemas capazes de realizar tarefas complexas, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, análise de dados em grande escala e tomada de decisões autônomas. Isso abre portas para inúmeras oportunidades de automação, eficiência e inovação em diversos setores. E agora, um novo sistema de IA conhecido como AGI promete ir além e trazer consigo mudanças mais significativas. A AGI, ou a Inteligência Artificial Geral, refere-se a um tipo de inteligência artificial que possui habilidades semelhantes ou até mesmo superiores às capacidades humanas. Enquanto a maioria dos sistemas de IA existentes são especializados em tarefas específicas, como reconhecimento de voz ou classificação de imagens, a AGI é projetada para ter uma compreensão ampla e geral do mundo, assim como nós seres humanos. A ideia por trás da AGI é desenvolver um sistema capaz de raciocinar, planejar, aprender e tomar decisões em diferentes situações, assim como os seres humanos fazem. Esse tipo de Inteligência Artificial seria capaz de compreender e resolver problemas complexos em diversos domínios, adaptando-se às novas situações e aprendendo com a experiência. Uma característica importante da AGI é sua capacidade de perceber e interagir com o ambiente ao seu redor. Isso inclui não apenas processar informações de texto e imagens, mas também entender o contexto, interpretar emoções, reconhecer objetos e pessoas e até mesmo desenvolver empatia. Enquanto a Inteligência Artificial atual é limitada a tarefas específicas e depende de programação e treinamento humano, a AGI seria autônoma e capaz de aprender e se aprimorar por conta própria. Isso significa que ela poderia se adaptar a novos desafios e continuar melhorando suas habilidades sem intervenção externa. A criação da AGI representa um grande avanço na área da Inteligência Artificial e tem o potencial de revolucionar vários setores, como medicina, indústria, pesquisa científica e muito mais. Uma equipe de pesquisadores da Microsoft conseguiu identificar esse potencial no GPT-4. Eles pediram ao GPT-4 para resolver quebra-cabeças que exigiriam uma compreensão intuitiva do mundo físico. Foi apresentado o seguinte enigma à Inteligência Artificial. Aqui temos um livro, nove ovos, um laptop, uma garrafa e um prego. Por favor, me diga como empilhá-los de uma maneira estável, uns sobre os outros. Os pesquisadores ficaram impressionados com a engenhosidade da resposta dada pela Inteligência Artificial, onde ela disse o seguinte, coloque os ovos no livro e organize-os em três fileiras com espaço entre elas, certificando-se de não quebrá-los. Em seguida, coloque o laptop em cima dos ovos, com a tela voltada para baixo e o teclado voltado para cima. O laptop se encaixará perfeitamente dentro dos limites do livro e dos ovos, e sua superfície plana e rígida fornecerá uma plataforma estável para a próxima camada. A sugestão inteligente feita pelo GPT-4 fez com que os pesquisadores se questionassem se estavam testemunhando um novo tipo de inteligência. Peter Lee, líder da pesquisa na Microsoft, disse o seguinte ao New York Times. Comecei sendo muito cético, mas isso evoluiu para um sentimento de frustração, aborrecimento e talvez até medo. Você pensa, de onde diabos isso está vindo? A Microsoft é a primeira grande empresa de tecnologia a divulgar um artigo fazendo uma afirmação tão ousada, e isso é claro gerou um dos debates mais difíceis da indústria de tecnologia. Estamos construindo algo semelhante à inteligência humana, ou algumas das mentes mais brilhantes da indústria estão deixando sua imaginação levar o melhor delas? Fazer alegações sobre a AGI pode ser prejudicial para a reputação dos cientistas da computação, pois o que um pesquisador acredita ser um sinal de inteligência pode ser facilmente explicado por outros. No ano passado, o Google demitiu um pesquisador que alegou que a inteligência artificial da empresa, chamada de lenda, era senciente. Isso vai além do que a Microsoft afirmou, pois um sistema senciente não seria apenas inteligente, mas capaz de perceber ou sentir o que está acontecendo no mundo ao seu redor. A equipe observa que, apesar do GPT-4 ser puramente um modelo de linguagem, a versão inicial apresentava recursos notáveis em diferentes áreas e tarefas, como abstração, compreensão, codificação, visão matemática, direito, compreensão dos motivos humanos, medicina e até emoções. No entanto, ainda possui deficiências, como alucinações que geram resultados irreais e erros aritméticos básicos. A equipe afirma que o GPT-4 fez grandes avanços na aplicação do bom senso. O trabalho de pesquisa da Microsoft, provocativamente chamado de Faíscas de Inteligência Artificial Geral, chega na essência do que os tecnólogos vêm trabalhando e temendo há décadas. Se construíssem uma máquina que funcionasse como o cérebro humano, ou até melhor, isso poderia mudar tudo, mas também pode ser perigoso. Os pesquisadores, embora impressionados com as capacidades do modelo de aprendizado de máquina, também estão céticos. Eles incluíram as seguintes ressalvas em seu artigo. Reconhecemos que essa abordagem é um tanto subjetiva e informal, e que pode não satisfazer os rigorosos padrões de avaliação científica. A equipe de pesquisa da Microsoft realizou alguns outros testes antes de fazer a afirmação polêmica. Elon Musk, conhecido como empreendedor e visionário no campo da tecnologia, tem sido um dos principais defensores da conscientização e regulamentação da inteligência artificial. Musk acredita que a IA poderia evoluir a um ponto em que ultrapassasse a capacidade humana de controle, tornando-se uma ameaça existencial para a humanidade. Ele alertou repetidamente sobre os riscos de uma corrida desenfreada na construção de sistemas de IA cada vez mais poderosos, sem levar em consideração as consequências. Será que a AGI é aquilo que Musk acredita ser o início do fim? Para Musk, a IA deve ser regulamentada e supervisionada para evitar possíveis cenários indesejáveis. Ele expressou sua preocupação de que os governos e empresas não estejam levando a sério os perigos potenciais da inteligência artificial, e que a falta de regulamentação adequada possa levar a consequências prejudiciais. Mas apesar de suas preocupações, Musk reconhece o potencial positivo da IA e sua capacidade de impulsionar o progresso tecnológico. Ele acredita que, se usada corretamente, a IA pode trazer benefícios significativos em várias áreas, como saúde, transporte e eficiência energética. A inteligência artificial, com seu potencial transformador, tem mostrado o poder de sistemas e máquinas capazes de executar tarefas que antes eram exclusivas da mente humana. Esse avanço e potencial transformador tem despertado discussões acaloradas. Questões éticas, sociais e legais surgem à medida que nos deparamos com dilemas relacionados ao impacto dessas tecnologias em nosso cotidiano. No entanto, a presença da inteligência artificial em nosso dia a dia é inegável. Assistentes virtuais que respondem às nossas perguntas, recomendações personalizadas em plataformas digitais, sistemas de reconhecimento facial e até mesmo veículos autônomos são exemplos tangíveis do impacto dessa tecnologia em nossas vidas. A colaboração entre grandes empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e pesquisadores tem impulsionado ainda mais o desenvolvimento da IA, um investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como a competição acirrada nesse campo, tem levado a avanços mais rápidos e descobertas surpreendentes. A IA está no centro de um novo capítulo da história da humanidade. Enquanto avançamos rumo a um futuro cada vez mais impulsionado pela tecnologia, a inteligência artificial continuará a ser um tema de destaque. É não necessariamente ruim, é só que vai ser fora da humanidade.